Relato Exu narra um dia vivido por um alcoólatra Autor Pablo de Salamanca Saudações aos irmãos umbandistas Este relato, em boa parte, está no livro Guardião, capítulo 20 Se trata da narrativa do espírito guardião sobre um dia vivido por um homem encarnado Que estava viciado em bebidas alcoólicas O próprio autor do livro, um médico desencarnado outrora pelo abuso de álcool Que tornou-se um Exu, explica muito bem as interações entre o personagem dependente do álcool E sua companhia espiritual obsessora Vamos à narrativa Pela manhã, o personagem real despertava na sua residência A bagunça de seu lar era característica de um homem solitário e escravo de seu vício Já levantava, pensando na bebida, pois de sua cabeça partiam fios obscurecidos Que levavam até uma entidade também viciada Eram elos magnéticos fortes, permanentemente alimentados pelos dois seres Que viviam em dimensões diferentes Conforme o encarnado ia buscar um alimento, logo depois do despertar Aproximou-se o bêbado astral, já o inspirando a tomar o primeiro gole logo cedo E assim o alcoólatra procedeu, pois seu café da manhã foi um pão velho com manteiga Somado a uma dose de bebida Em seguida, o homem saiu de casa para ir trabalhar Era operário num porto Seu amigo espiritual, entre aspas, o acompanhou Ficando por perto até a hora do almoço Quando ele bateu o ponto para o intervalo de alimentação Teve a aproximação intensa da entidade no intuito de beber O homem comeu num estabelecimento próximo e tomou uma cerveja com outros operários Cada gole de sua cerveja era dividido com o espírito alcoólatra Era muito interessante notar os vapores alcoólicos se desdobrarem em nível sutil Através dos poros da pele do homem Indo para o campo magnético da entidade viciada Além disso, os jatos de bioenergias do encarnado Fluíam dos seus centros energéticos Chakras Era uma visão, como falei anteriormente Inimaginável para mim Se eu ainda detivesse a mentalidade do médico encarnado que eu fora Confesso que em determinado ponto daquela aula Não me senti muito bem Pois afinal de contas, eu havia sido um alcoólatra na última passagem terrena O período da tarde do operário foi marcado por uma certa melancolia Caracterizada pelos matizes cinzentos que apresentavam em sua aura Aproveitando-se desses sentimentos O seu companheiro de bebida o instigou a beber no início do período noturno E foi o que ele fez Até voltar cambaleante para sua residência Quando o homem deitou-se para dormir A entidade desequilibrada ainda permaneceu bem próxima ao corpo estirado do alcoólatra Absorvendo os vapores viciosos abundantes Só de madrugada o obsessor afastou-se Para perambular pelos bares ainda abertos da cidade Bem, fechando este relato Posso calcular que as interações entre um encarnado e um desencarnado ainda viciado quimicamente Devem ser semelhantes independentemente do tipo de substância envolvida Seja o álcool ou qualquer tipo de droga legal ou ilegal Só seremos realmente livres espiritualmente Quando não estivermos presos às sensações da materialidade É claro que esta jornada de purificação ou de sutilização É normalmente lenta para o ser humano Mas precisamos dar o primeiro passo em relação a tudo aquilo que nos aprisiona Não só substâncias entorpecentes Quanto mais aprendermos a caminhar sem dependências Inclusive a velhas ideias e a amarras emocionais Nos tornaremos mais leves Então a caminhada poderá ser um verdadeiro voo Salve Umbanda Laroyeshu